Eita que o negócio pegou lá, hein pessoal? O clima... Ai meu Deus, é difícil, é difícil você saber que isso era pra ser algo sério, a CPI. Era pra ser algo com pessoas civilizadas, educadas, que sabem se exportar, né? Sabe dialogar, tem educação, até porque eles estão em cargos do alto escalão no Brasil, como o rei. Aí tem lá os ministros do reino, senadores do reino, essas paradas, né? Mas parece que não é, parece que é um show de stand-up, né gente? Infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive e eu tô triste pra caramba com essa história do Uber, né? Gente, a Uber, ela ajuda tanto quem tá trabalhando quanto quem vai precisar do serviço. Por exemplo, que eles tão fazendo o impossível pra expulsar a Uber daqui. Não, eles vão só fazer uma, não vai. R$30,00 por hora, não dá gente. Ah, mas R$30,00 por hora. R$3,00, R$6,00, R$9,00, R$12,00, R$5,00, 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 R$5,00. por hora com o aplicativo ligado uma base aí eles colocam lá em uma hora ligado e uma base de corrida que ele puxa a média aí fala beleza ainda passa, mas do jeito que eles estão querendo fazer não vai dar não vai dar certo vai acabar a Uber aqui eu já precisei da Uber, espero não precisar de novo mas até porque não vai mais ter ela desafoga muita gente ajuda muita gente mesmo ela era pra ser algo só pra você fazer um extra só que aqui no Brasil já sabe como é virou profissão Uber virou profissão Berlim tem protesto pelos direitos de pessoas que se que se identificam como cachorro né se identificam como cachorro já sabe como que é né me identifico com uma coisa aí eu vou lá no banheiro do coisa aí ele se identifica como cachorro então se você vê uma pessoa dessa aí mijando na roda de um carro num poste você não pode falar nada porque é preconceito porque elas se identificam porque elas se identificam como cachorro é isso aí é o planeta que nós estamos vivendo e aí vamos lá no banheiro que não se identificam